O motorista está lá dentro Vem pra cá, né? Vai explodir isso daí Tá pegando fogo do tanque aí, ó Isso aí Meu Deus Ô, motora, tá pegando fogo do tanque aí, ó Vem pra cá O cara já foi O cara já foi Olha lá o tanque, tá pegando fogo, cara Meu Deus Meu Deus Já foi Sim, eu venho descendo Tá pegando fogo do tanque